Fala galera, Rockets aqui na área com vocês, então hoje a gente vai mostrar pra vocês como fazer uma inscrição de campeonato no site Challenge, que é o site que a gente deve estar utilizando pelo menos pra fazer alguns testes galera. Mas pra deixar tudo certinho, pra deixar vocês sem dúvida, a gente vai fazer um vídeo, vai tentar explicar o máximo possível sobre esse sistema, como fazer a inscrição, como fazer o check-in, como fazer um cadastro por aqui também, como reportar resultado, a gente vai tentar passar pra vocês aqui tudo nesse vídeo da melhor maneira possível, pra que vocês não tenham dúvidas aí na hora de estarem participando dos campeonatos aí da Rockets TV galera. Vamos lá então, aqui no canto superior direito aqui galera, da tela aqui, vocês vão ver o botão login ou sign up. Se vocês tiverem um login, basta vocês clicarem aqui em login, e aí sim vocês só inserem o e-mail e o password, se vocês já tiverem, vocês já conhecem mais ou menos como é que é o sistema do Challenge, se não vocês podem fazer login pelo Facebook, vocês podem fazer o login pelo Twitter, e se vocês não quiserem utilizar nenhum desses aqui, vocês ainda podem fazer o sign up aqui, clicar pra se inscrever. Se inscrevendo aqui, de novo, tem como fazer aqui do lado, vai te dar de novo a opção com o Facebook ou com o Twitter, aí vocês preenchem os dados, que são dados básicos aqui de usuário, esse usuário aqui não precisa ser o mesmo nome de usuário do StarCraft, depois eu vou mostrar pra vocês como muda, vou mostrar também aqui, vou mostrar pra vocês que tem um e-mail, tem um password, só uma confirmação de password galera. Aqui embaixo não esqueçam, é importante vocês selecionarem aqui o "-2 Brasília", aqui do Time Zone. Isso é bom porque daí os horários que a gente cadastrar, vai ser os mesmos horários que vocês vão ver no futuro. Claro, se vocês escolham, por exemplo, esse mais 14 aqui, Samoa aqui, que seria, vocês vão estar vendo um horário muito diferente do horário que a gente vai estar vendo, vocês vão estar vendo o horário dentro do site, um horário bem diferente. Então, se vocês selecionarem aqui o horário de Brasília, vocês vão ter certeza aqui que é o mesmo horário, os campeonatos vão estar no mesmo, os campeonatos não, os nossos horários vão estar ok. Mas a gente sempre vai estar divulgando aqui no Facebook, no Twitter, em tudo, a gente vai estar divulgando horários de Brasília, galera. Feito isso galera, eu já tenho aqui, deixa eu voltar aqui pra vocês não esqueçam de clicar aqui no aceitar os termos de serviço, vamos voltar aqui porque eu já tenho um usuário e senha aqui pra gente, pra que a gente possa fazer agora nesse momento a inscrição no campeonato, galera. Então vocês só colocam aqui, vocês não, isso aqui é opcional, se vocês querem ou não que eles se lembrem aqui no computador, dêem um login e aí beleza, galera. Tando aqui no login, estando logado, galera, vocês vão precisar da URL do campeonato, galera. Vocês vão precisar saber qual que é a URL. A gente sempre vai estar disponibilizando o endereço. O URL é aquele endereço lá que vocês têm que acessar. Acessando aqui, esse é um campeonato de teste, galera. Até aqui em cima tá escrito teste 3, é um campeonato que a gente tá fazendo de teste. Vocês precisam vir aqui. Aqui em cima, esse campeonato aqui tem as inscrições abertas, o site é em inglês, mas é bastante barbada de se fazer. Vocês só clicam aqui em se registrar, go to registration. Não esqueçam que vocês têm que estar logados, galera. Aqui em cima, ó. Canto superior direito do mapa, eu tô logado como o Rocklets 2 aqui. Vocês têm que estar logado e vai aparecer esse botãozinho aqui pra se registrar. Vocês clicam aqui, go to registration, vocês vêm aqui, vai mostrar com que usuário vocês estão logados. Basta vocês clicar em sign up. Clicando em sign up, o nome de vocês aqui, vocês estão vendo aqui embaixo, o Rocklets 2, já tá aqui pra disputar a partida contra o Rocklets TV, galera. Mas o passo muito importante que vocês têm que fazer, extremamente importante, talvez um dos mais. Vocês vêm aqui no go to your settings, aí vocês vão pras opções, pras configurações. Aqui vocês têm que ir em seu nome. Aqui sim vocês têm que colocar o nome certinho que vocês estão cadastrados lá no StarCraft 2. No meu caso aqui é Rocklets, então vou aqui, coloco o Rocklets, dou um save. E a partir desse momento já vai estar na tabela aqui, galera, o número 5 aqui, no A5 aqui, vocês vão estar vendo o nome certinho. Por que é muito importante? Porque é através desse nome que a galera vai procurar vocês lá no grupo, cara. Então é muito, mas muito importante que vocês tenham essa noção aqui, cara, de estar com esse nome. Sim, isso pode ser um critério de desqualificação caso vocês não estejam com o nome correto aqui, com um nome diferente de lá. Caso mudaram de nome, fizeram alguma mudança de nome, vocês podem vir aqui e mudar o nome de vocês quantas vezes vocês quiserem durante o processo de registro, galera. Feito isso, galera, a gente vai mostrar pra vocês agora o processo de check-in. Bora lá ver esse check-in, meus caros. Bom, galera, aqui praticamente a mesma tela que a gente estava vendo antes, galera, vai ser a nossa tela de check-in. Muito simples, processo de check-in tão simples quanto o processo de registrar, galera. A tela de check-in aqui, vocês só precisam, só vai ter um botão aqui, ó. Vai ter um botão aqui, vai estar mostrando pra vocês aqui todos os participantes do campeonato, já vai ter uma prévia da tabela, vocês só precisam clicar aqui nesse botão de check-in. Feito o check-in, galera, vocês podem voltar de novo aqui, vocês podem trocar, caso vocês tenham colocado o nome errado, tenham colocado o nome trocado, alguma coisa assim. Aqui vai estar escrito, ó, que vocês estão com o check-in, você fez o check-in. Beleza, galera, feito isso, então, basta o campeonato começar. E a partir do momento que o campeonato começou, galera, a gente vai mostrar pra vocês agora como que se dá continuidade. Bora lá! Bom, galera, depois do campeonato ter começado, então, meus caros, é muito simples, galera. Bom, galera, todos os jogadores que não deram o check-in, só três dos jogadores desse campeonato que tinham dado o check-in, eles foram eliminados do campeonato. As seeds vão ser encurtadas, obviamente, por esse campeonato ser bem curtinho, então, tem poucas seeds. Pra vocês, como que vai aparecer aqui, galera? Vai aparecer a seguinte tela. O seu oponente atual é o Rocklets TV, aqui em cima, muito fácil, muito simples. E aqui, a partir do momento que acabou, vocês podem dar report your scores. Ou seja, aqui vocês vão reportar os resultados, galera. Como que vocês reportam os resultados? Se for uma melhor de três, então, você só tem que colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar que eu ganhei a primeira. Opa, ganhei a primeira, perdi a segunda e eu ganhei a terceira, galera. Depois, eu só tenho que dar um Submit Scores. Então, olha só, coloquei 1x0 pra mim na primeira, 1x0 pra mim na segunda, 1x0 pra mim na terceira. E aí, basta clicar aqui em... Opa, peraí, peraí, peraí. Só tenho que escolher aqui quem foi o vencedor aqui em cima. Escolham aqui quem foi o vencedor. Tem que clicar aqui no nome do vencedor e depois colocar os resultados. E aí, sim, Submit Scores, galera. Imediatamente, galera, vai aparecer aqui, ó, 2x1 pra mim. Óbvio, pra mim, em cima de mim mesmo. 2x1 vai aparecer quem ganhou a primeira, como é que foi a ordem dos resultados. Depois disso, já vai pra próxima etapa. Aí, já vai mostrar aqui a etapa final. Se for uma melhor de 3, galera, vai estar aparecendo aqui. Os mapas vão estar aparecendo aqui. Semifinais vai ter um tracinho no nome do mapa. Finais vai ter um tracinho no nome do primeiro mapa. Vou reportar mais um resultado aqui pra mostrar pra vocês como é que é. Agora aqui vai aparecer, só não atualizou aqui em cima. Se vocês derem um F5 aqui em cima, já vai mostrar o próximo adversário de vocês. Aqui, no caso, é o Order On. Vou dar um Report Scores. Vou colocar aqui, selecionar o nome do vencedor. Aí eu vou colocar 2x0 pra mim. Vou dar um Submit Scores, galera. Dei o Submit Scores. Já vai aparecer aqui a ordem dos resultados. Muito, muito simples, galera. A forma de proceder. Não tem mistérios. O único problema aqui é a inglesa. Então isso pode confundir um pouquinho. Mas a partir daí, galera, sendo inglesa, a gente tá aí pra ajudar vocês, galera. A gente vai tentar fazer alguns campeonatos através desse site. Vamos ver como é que vai funcionar. Uma coisa que eu esqueci de dizer pra vocês mais cedo. Se vocês se inscreverem durante o processo de check-in, o check-in vai ser feito automaticamente, galera. Então, mas fiquem ligados. Sempre que vocês fizerem, se entrem no site um pouquinho antes, a gente deve abrir o check-in 15 minutos antes do campeonato começar. O check-in vai ser aberto. Não tem pão seco, né, galera? Aqui o campeonato vai começar na hora que tá. O sistema tá setado pra começar na hora que foi programado, galera. E não tem muito, galera. Tem que entrar no site, tem que fazer esse processo de se registrar e tem que fazer esse processo de check-in e depois reportar os resultados. É algo extremamente simples também. Tão simples quanto. Não esqueçam de selecionar o vencedor e não esqueçam também de colocar como é que foi a ordem. Que daí é legal. Depois, no futuro, a gente pode analisar como é que foi. Se o cara ganhou de virada, se o cara não ganhou de virada. E se for uma melhor de um, basta colocar. E quem ganhou a melhor de um, basta colocar quem foi o vencedor, galera. Bom, galera. A princípio era isso, galera. Não se esqueçam, então, da programação da Rocklets TV. Não esqueçam de participar dos campeonatos, galera. Espero vocês no próximo campeonato. Um grande abraço, meus amigos. E até mais!